Relaciona a rolamentação público no Deputado Cira e o Parlamento Nacional com o sistema de atendimento e a Direção Nacional Resisto Notariado, Nebelau Lento, no funcionário Balum e a instituição refere a proveita-se a bróker onde retém lucro. No ministro de Justiça, Sérgio Ornai, Roussuba Emahoto, Atulabele, contribui para o ato estraga a transparência a contábil, no boa governação e Timor-Leste. Sérgio Ornai, Roussuba Emahoto, Média Comunicação Social, Sociedade, para atulabele, contribui para a ato estraga a ver, e está lá admitindo, a atleta está lá admitindo. Roussuba Emahoto, a cara boca solução, e da neve ter baik, e da neve diaglio para a itani sociedade, para a expectativa, a união com todo o respeito, e da boa ser a jornalista, a cara boca, e da neve, boa tira transparência, a contabilidade, a gobernação, o dia, que serviço idas, a qualidade, e vai ter nisso da unidade. E da neve que é essencial, Léo. Antes, o governo só saou na máquina, impressão, passaporte rua, ou se a empresa Tales e a Singapura, no orçamento 1 milhão rua, não nos lançaou na sistema de agendamento online, onde facilita o público, atutrata documentos, mas que não é atendimento público, continua lá o lento. Romalo Neves, Gémenes, Gémen.